Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai tratar de mais uma micose subcutânea, que são os micetomas, os eomicetomas. Para localizar isso, vamos primeiro definir micetoma, que são infecções causadas por micro-organismos que normalmente afetam os pés, nas quais o agente etiológico é introduzido por trauma, dá uma grande tumoração no pé e é um quadro que se arrasta por semanas, meses ou anos, sem grande alteração do estado geral do paciente. E uma das grandes características dos micetomas é a presença de grãos, porque essa tumoração fistuliza e expulsa grãos que são compactados de micro-organismos. Então essa é uma definição bastante geral de micetoma. E a gente tem dois tipos de micetomas, os actinomicetomas e os eomicetomas. Os actinos são aqueles causados por bactérias filamentosas, como é o caso de actinomisis e nocardia. E os eomicetomas são aqueles causados por fungos. Então aqui a gente tem bactérias, fungos. Aqui são alguns dados de estatística feitas pela Faculdade de Medicina da USP. É um período bastante antigo, mas ele conseguiu compilar muitos casos num período de tempo de mais ou menos meio século. Primeiro aqui o professor Lacazze. Dá para perceber que é um número restrito de casos, tanto de eomicetoma quanto actinomicetoma. E aqui é um outro trabalho do Castro, que também pegou casos de actinomicetoma em um período posterior ao do professor Lacazze. Então essa aqui é uma micose rara. É improvável que a maioria de vocês vai encontrar um micetoma, mas é possível que isso possa acontecer. Então a gente tem que tratar, ainda que de forma bem breve, vocês têm que ter noção dos eomicetomas e dos actinomicetomas. Os actinomicetomas, que eu vou falar muito rapidamente, que não é o assunto da aula, são aqueles causados pelas bactérias filamentosas, tanto o actinomíces quanto o nocardia. E a grande característica que distingue os actinomicetomas dos eomicetomas é a supuração. Então os actinomicetomas têm uma grande quantidade de secreção serossanguinolenta, como é o caso que está sendo mostrado aqui. E aqui é um actinomicetoma causado pelo actinomíces israeli, que é uma bactéria anaeróbia que faz parte da microbiota do nosso corpo. Então geralmente eu tenho traumas que introduzem a bactéria nos tecidos internos. Aqui eu já tenho um actinomicetoma que dá para ver bem a supuração, por nocardia brasiliensis, e aqui é uma bactéria aeróbia encontrada no solo. Essa não faz parte da microbiota. E aqui um outro actinomicetoma, também por nocardia. Reparem o tamanho do pé do sujeito aqui. Por isso que a gente fala que é uma tumoração. Você vai tendo um grande aumento de volume, o pé fica todo meio irregular, e você tem a presença de grãos que a gente vai conseguir ver melhor em fotografias dos eomicetomas. Os eomicetomas, que é o assunto da aula e é o que nos interessa aqui, são aqueles causados por fungos. E se a gente for pensar naquela classificação de micoses clássica, das superficiais e cutâneas, as subcutâneas que afetam alguns tecidos mais internos, e as profundas, que afetam mais profundamente órgãos vitais como rim, fígado, pulmão, cérebro, e tem frequentemente disseminação hematogênica, os eomicetomas estão dentro das micoses subcutâneas. Tá certo? E nas micoses subcutâneas, eu tenho algumas que a gente vai tratar num bloco de aula agora dos fungos. E uma delas são os eomicetomas. Além dele, eu tenho cromomicose, esporotricose, aloifomicose, felifomicose, entomoftoromicose e lacasiose. Então, um conjunto de nomes fáceis aí de falar. Eumicetoma é o que nos interessa. E aqui é um breve histórico. Ele é uma doença que está descrita há bastante tempo. Tem uma descrição nesse livro indiano aí. Os primeiros casos relatados foram do século XIX, pelo Gil, que era um missionário francês. O termo micetoma aparece também no século XIX, com Carter. E em 1913 eu tenho o estabelecimento dos dois tipos de micetomas, tanto o de bactéria quanto o de fungo. Aqui é um mapa mostrando o que a gente chama de cinturão de omicetoma, que é a parte dos trópicos em que eu tenho a grande maioria dos casos no mundo. Então, vocês reparem que pega a Índia, que é um lugar que tem uma grande quantidade de casos de omicetoma, a África, e pega também a América do Sul. E aqui são alguns dos agentes etiológicos dos omicetomas. Então, olha que interessante, a gente está falando de uma doença, eu, omicetoma, que não tem um agente etiológico. Eu tenho um monte de agentes etiológicos que, quando introduzidos no tecido, vão crescer de uma forma que vão dar um padrão clínico que é semelhante. Então, reparem, gênero acremônio, aspergilos, curvulária, exofiala, fusário, e muitos outros aí. Então, tem uma série de agentes que dão o mesmo padrão clínico. Alguns dos mais frequentes e mais importantes são esses três aqui. A madurela, que, aliás, é o fungo que deu origem, ganhou o nome do lugar onde foi descoberto, que foi madura na Índia, a cremônio e a pseudolescélia. Aqui é um omicetoma. A diferença para os actinomicetomas é que os omicetomas são secos, eu não tenho secreção purulenta ou serossanguinolenta. Eu tenho a tumoração, tenho a fistulização e tenho os grãos, mas não tem secreção. E a maior parte dos omicetomas, ele aparece nos pés. Uma pequena fração aparece nas mãos e uma outra fração também em pernas e joelhos. A imensa maioria das fotos aqui são todas de pés. Dá para entender um pouco isso, porque as pessoas, ao caminhar em locais pobres, rurais, sem calçado, elas provocam ferimentos nos pés, introduzem os fungos que estão no solo, porque esses fungos todos são habitantes de meio ambiente, e aí a doença se desenvolve. Aqui é um outro omicetoma. Tem uma aparência bastante irregular essa tumoração, dá para a gente perceber pelo relevo que se vê na foto. Outro omicetoma. Aqui mais um com o fungo causador do lado. E esse aqui eu acho particularmente interessante, porque a gente consegue até ver aqui os grãos aqui bem debaixo da pele. Esses grãos, no caso do omicetoma, são impactados de ifas. Então, quando a gente pega eles na mão, eles são meio duros. Você pode colocar isso no microscópio para olhar e você consegue enxergar ifas compactadas. Aqui tem o fungo que foi isolado desse paciente aqui. Aqui outro omicetoma com comprometimento ósseo. Então, se a doença não é tratada e ela vai progredindo, ela vai dando uma grande destruição óssea no paciente. E o diagnóstico microbiológico clássico dos micetomas, ele passa pelas etapas que vocês já conhecem, aquelas etapas clássicas da microbiologia. Exame direto, semeadura, isolamento e identificação. Neste caso aqui, o exame direto é feito nos grãos. Então, a partir dos grãos que eu retiro das lesões, eu coloco eles entre lâmina e laminula, pressiono para ele não ficar tão grande, ficar fino e permitir a passagem da luz. Posso fazer algumas colorações ou posso usar hidróxido de potássio para clarificar. E eu observo isso no microscópio. Até mesmo antes da gente olhar, a gente já tem alguma inferência sobre qual é o agente. Por quê? Pela cor que esse grão tem. Então, tem alguns grãos que são branco-amarelados, ou bem amarelados, ou hialinos, ou pretos. Então, de acordo com a cor do grão, eu já tenho alguns agentes etiológicos supostamente causadores. E, além disso, é óbvio, eu vou olhar no microscópio para confirmar essa morfologia. Aqui é um slide do livro do professor Lacaz, mostrando o pé de uma criança, o grão que foi retirado, e aqui no microscópio, mostrando a presença de ifas. Essas ifas também são vistas aqui, que vai de fotos da esquerda para a direita, do menor para o maior aumento. O grão, o grão um pouquinho ampliado, mais ampliado, e nessa última, a gente consegue ver o entrelaçado das ifas. Aqui a mesma coisa. Todos esses slides mostram coisas semelhantes. O entrelaçado de ifas grosseiras, muitas vezes entremeadas com clamidoconídeos, que são estruturas de resistência de fungo, com uma parede dupla. Aqui mais uma imagem. Aqui tem um suposto clamidoconídeo. Aqui no aumento um pouquinho maior. Outro grão, que quando você faz colorações diferenciais, você consegue evidenciar o emaranhado de ifas. E assim por diante. Todas essas imagens mostrando isso. Os actinomicitomas, o emaranhado de ifas é mais frouxo, e as ifas são muito mais delicadas. E aí é uma questão de treinamento visual, para fazer a identificação. É claro que isso não me permite inferir quem é o agente etiológico. Imaginem, tem uma lista com vários agentes. Eu só consigo inferir que é um agente de hemicetoma, mas eu preciso identificar esse agente. Então, eu preciso semear o material desses grãos em meios de cultura, como, por exemplo, o meio saborô. Aí tem uma série de outros meios seletivos que a gente também utiliza. E a partir do isolamento, eu preciso fazer a identificação. Fungo filamentoso, como é que a gente identifica? Macromorfologia. E eu coloquei aqui um acrimônio justamente para já ilustrar um dos agentes etiológicos de hemicetoma. E olho no microscópio para ver a micromorfologia. Esse primeiro aqui é um acrimônio também. E aqui eu tenho outros agentes também causadores de hemicetoma. Curvulária, exofiala, sedospólio. Aqui é a madurela, que é bastante famosa nos hemicetomas. E aqui uma outra colônia da madurela. E o tratamento dessas micoses? Infelizmente, é uma coisa difícil, porque o fungo cresceu muito. É um crescimento lento, progressivo, mas ele vai se provocando uma reação de fibrosamento muito grande. E com isso, as drogas têm mais dificuldade de chegar para matar o fungo. Então, é muito frequente você ter amputações nos micetomas. O tratamento não consegue eliminar o fungo com sucesso. Então, basicamente, o prognóstico não é bom em termos de cura. Você tem que amputar, às vezes, o pé e você tem que fazer um tratamento com comitante, com alguns antifúngicos. Um dos preconizados é a amfotericina B. É citado também cetoconazol e outras drogas junto com essa. Tá ok? Então, com essa parte aqui, a gente meio que encerra a parte de eu me cetoma, mas eu quero fazer um pequeno acréscimo agora, porque existe uma outra doença semelhante que dá tumorações, que dá aparecimento de grãos, que chama botriomicose. Essa aí não é uma micose, apesar do nome. A botriomicose é uma infecção causada por bactérias não filamentosas. Então, vamos lembrar que o actinomicetoma lá em cima era por bactéria filamentosa, actinomisis e nocardia. Aqui eu tenho um outro caso em que eu tenho também uma tumoração com grãos, só que você pega esses grãos, bota no microscópio e você vê bactérias unicelulares, você não vê filamentação. Então, é como se fosse uma simulação de micetoma, os eomicetomas, mas não é. Então, infelizmente, o nome botriomicose ficou, e a gente se pergunta por que mantém um nome que dá confusão? Porque quando os alunos ouvem botriomicose, a gente automaticamente pensa que é uma micose, mas não é. Então, a única explicação é que isso foi feito por alguém para fazer uma pegadinha em prova. Esse não é o caso mais grave. A gente tem um caso bem pior do que esse, que eu considero, acho que o mais bizarro que eu já vi, que é a famosa micose fungoide. Não é uma micose, aliás, não é sequer uma doença infecciosa. É um linfoma não-hodic em célula T. Por que que deram esse nome micose fungoide? é uma boa pergunta. Mas fica aí o alerta de que as nomenclaturas nem sempre elas seguem um padrão para esclarecer. Às vezes, elas parecem querer confundir. Ok? Então, com isso, a gente encerra a aula de micetomas. a aula de micetomas. Obrigado.